Oi, namorosas, tudo bem com vocês? Estou de folga, estou um pouco gripada, namorosa, nossa, peguei essa gripe, meu Deus do céu. Agora estou na parte da tosse, mas estou bem, graças a Deus. Não dei febre, só a garganta mesmo, um pouco de rouquidão e o nariz. Mas o nariz não escorreu muito, graças a Deus, porque no começo eu comecei a tomar bastante remédio, bastante remédio mesmo, resfenol, limão com mel, tomei muito limão com mel, tomei xarope, tomei o diclofenato pra não ficar a garganta doendo. Graças a Deus estou bem, tá? Não me afetou muito, porque teve amigas minhas que ficaram muito ruim, teve gente até que se afastou do serviço, entendeu? Porque não podia ficar no trabalho, gripada, nem tossindo, essas coisas, né? Por causa dessa pandemia louca, né? E vamos voltar, né, glamorosas, a usar máscara, né? Infelizmente. Enfim, né? A gente tem que se prevenir, não é verdade? Mas enfim, vim mostrar mais umas coisinhas que eu andei comprando, tá? Pra vocês. E como é que vocês estão. Então, em relação ao perfume da Virgínia, glamorosa, graças a Deus, eu pesquisei no site lá, e onde é que tava o pedido, não teve como cancelar o pedido, eu fiquei muito chateada, chorei. Mandei muito e-mail pra eles lá no... Mandei muito e-mail pra eles, eu mandei e-mail pra eles perguntando se tinha como alterar, não tinha como alterar, porque o pedido já tinha sido faturado. Eu fiquei muito triste, chorei, briguei lá, entendeu? Mas enfim, eu pesquisei direito, a casa onde eles vão entregar o perfume é aqui na rua de trás, graças a Deus. Eu fui hoje lá na minha folga, falei com a dona da casa, a dona da casa entendeu direitinho. E ainda bem que não foi pessoas ignorantes, né? Porque tem pessoas que não aceitam, que não tá nem aí, que se dane, né? Mas graças a Deus foi uma boa pessoa, e ela falou que vai receber, e assim que chegar, aí eu falei pra ela, entra essa semana e a outra, eu tô indo lá pra ver se já chegou. E eu vou ter meu perfume, ai! Glamorosa, esse perfume da Virgínia é maravilhoso, Glamorosa, é maravilhoso esse perfume, viu? Vocês precisam ter esse perfume. Eu vi no Instagram da Laura Gratão. A Laura Gratão, ela é youtuber também, tá? Ela é youtuber, e tem um Insta também, que é maravilhoso, eu vou deixar o arroba dela aqui, vocês precisam ir lá. E eu comprei por causa dela, tá? Por causa que ela fez propaganda, ela falou assim, gente, eu comprei esse perfume, assim, não sei o cheiro, não sei o que, mas ela depois falou que é maravilhoso. Eu fiquei curiosa, e aí no site da We Pink, que é onde foi que eu comprei, agora eu não sei, Glamorosa, porque geralmente, eu sempre quando faço pedido na internet, em qualquer site, eu coloco o meu endereço direitinho, não erro, eu não erro, eu não erro, Glamorosa. Nunca aconteceu isso, foi a primeira vez, mas enfim, graças a Deus, não foi pra longe o pedido, né? Não foi pra outro bairro, porque chama de você pra outro bairro, e aí a pessoa não vai aceitar, não sei como é que ia ser, mas ainda bem que foi aqui perto. Aqui na rua de trás, graças a Deus, e aí dentro, até dia 16 chega, acho que vai chegar até antes. E aí eu vi ela fazendo propaganda desse perfume e comprei. E aí vai vir dois, super curiosa, e como a Virginia faz muita propaganda, com certeza ela deve ter vendido muito desse perfume, muito mesmo, com certeza, óbvio, né? Todo mundo, a gente comprou, né? Inclusive eu, né? Pra testar. E aí eu fui na casa da moça, né? Da senhora que eles vão entregar o perfume lá, aí uma senhorinha do lado escutou, que ela me barrou, me parou, né? Na rua, na hora que eu tava saindo da casa, ela me esperou, eu saí, parei de falar com a dona da casa, e ela me chamou e falou assim, Ah, eu vi você falando do perfume da Virginia. Ela disse, a minha neta quer comprar um, ou vai comprar. Aí ela perguntou pra mim, aí eu falei assim, nossa, pode falar pra ela comprar, porque ela vai, não vai se arrepender, é maravilhoso o perfume. E eu falei que eu comprei por causa de uma amiga minha. Uma amiga minha, não, uma pessoa que eu conheço no YouTube, sempre posto comentário lá. E aí eu comprei por causa dela, fui influenciada por causa dela. Aí ela falou assim, a minha neta vai comprar um também. E aí eu queria saber, eu digo, ah, o site é confiável. Mas ela não vai comprar nesse site, ela vai comprar em outro site, eu acho que comprar um e ganhar dois, né? E eu falei pra ela, enfim, Glamourosa, o perfume deu certo, eu vou ter o perfume logo, logo eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? E agora eu comprei umas coisinhas na... Na box da Juliette, tá, Glamourosa? Eu super recomendo essa loja, tá? É muito boa, é super confiável, tá? É super, eu, Glamourosa, eu recomendo essa loja aqui. Ó, eu comprei umas coisinhas no box da Juliette, tá? Envia pra todo o Brasil, super confiável, muita coisa boa, muita coisa barata, tá? E eu amo essa loja aqui, Glamourosa, eu amo. É uma das minhas preferidas e eu compro muito nela, tá? Ela e essa daqui, a Renovar também, super bebe também. E primeiro eu vou mostrar aqui, ó. Foi semana passada, eu vi essa blusa aqui e eu fiquei apaixonada por ela, né? Aí eu falei assim, eu preciso ter, porque se rir, Glamourosa, Vocês já imaginaram? T-shirt, se rir, se rir, que ia falar? Vocês já imaginaram? Vocês já imaginaram uma t-shirt, se rir? Então, é essa aqui, ó. E aí eu vi e eu fiquei apaixonada, eu falei, aí eu quero ela pra mim, ó. Ela é tipo calça, sabe as calças se rir, calça de montaria, essas coisas. Então, o pão é desse, eu fiquei apaixonada. Foi R$40,00, então, Glamourosa. Aí eu pedi essa. Aí eu vi umas lá também, em outra loja. Só que já tinha esgotado. Essas blusinhas aqui, ó, de suplex, Glamourosa. Ai, uma graça! Ó, R$24,99, tá? Não tem bojo, mas o pano dela é maravilhoso, Glamourosa. Ó, e ela tem dois forros, olha só. Ela tem dois forros embaixo, ó. E esse não é fina, não é transparente, quer dizer, ó. Comprei essa e comprei essa aqui, que é do momento, né, ó. Tá todo mundo usando essa... Essas estampas de roupa. De roupa, animal print, zebra, de onça, de tudo. Agora é o momento, né? Até eu tô agora com o... E aí, eu pedi a classe de segunda pele também, ó. Porque eu uso... Eu uso por debaixo de... De blusa de frio. É... Aí eu coloco cachecol também, porque eu... Eu saio muito... Eu saio cedo de casa. Três vezes na semana. E todo dia eu chego tarde. Então, tá aquele frio lascado quando eu saio do serviço. Aí eu vou... Eu comprei pra me usar, ó. Pra me usar com cachecol também. Fica lindo, lindo, lindo. Eu comprei a off. Trinta reais pra rosas. E eu comprei a rosa queimada. Não podia deixar. Podia comprar uma rosa, né? Porque eu amo rosa, ó. Lá no curso, todo mundo já sabe que eu amo rosa, ó. Top, 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 ó. Adorei. Linda. E aí eu pedi umas coisinhas a renovar também. E chegou também hoje. Vem tudo embaladinho, glamourosa. Uma graça, ó. Eles têm muito cuidado. Não só renovar, como a box da Juliette, a Tina Boutique, a Torelete, tá? A box do Adriano. Essas lojas tudo são bem recomendadas, tá? Na renovar, eu pedi um colete pra mim, que eu achei lindo, ó. Vem assim, ó. Na cartinha. Oi, maravilhosa. Espero que você goste, tá? Não sei o quê. Vem balinhas, tá? Eles mandam balinha, tá? Ó. E aí eu comprei. Ai, que lindo. Eu já tava querendo esse colete. Falei, ó. Falei, ó. Falei, ó. Ai, então. Eu não tinha. Eu não tenho. Quer dizer, nem um colete assim, ó. E aí, quando eu vi, eu fiquei apaixonada. E o preço, como nós, 99 reais. Você acredita? Ó. 99 reais, tá? É o tamanho P. E eu achei ele lindo quando eu vi. Eu falei, se eu preciso ter esse colete. Olha só. Agora, todo mundo tá usando, porque é assim, ó. No freio. Você coloca um colete, uma blusinha, aquela cor de pele. Com essa daqui, ó. Quer ver? Com essas que eu comprei. Com essa. Eu já comprei com o intuito de usar. Com essa daqui, ó. Por dentro. Ai, vai ficar linda, linda, linda. Que amorosa. Ai, cada luz que eu vou fazer. Ó. E eu prometi que eu não ia comprar mais nada, né? Mas, enfim. Ó. Ai, vai ficar... Com meus... Com meus... Como é que se diz? Meus escarpãs. Ó. Com meus cachecol que eu tenho. Nossa, vai ficar topo. Olha só. Ele é bem macio. E por dentro também. Olha só como ele é, ó. Lindo, lindo, lindo. Amorosas. Entrega pra todo o Brasil. Olha só. Lindo, lindo. Lindo, meu colete. Adorei. E aí, eu comprei a branca. Porque na... Foi na Renovar que eu vi. Já tinha esgotado todas as cores. Todas. Ainda bem que eu consegui achar na box da Juliette dessa. E a nude, ó. A nude, tá? Aí, na Renovar, só tinha a branca, glamourosas. Aí, eu pedi a branca. Tá? Linda, linda, linda. R$24,90 também. E aí... Por incrível que pareça, chegou duas coisas do correio, glamourosas. Não sei o que que é. Eu vou abrir agora com vocês. Eu pedi umas coisinhas no correio. Coisa pra me estar testando mesmo, sabe? Ah! Chegou meu retinol! Tá, não. Doutor Whey. Doutor Whey faz muita propaganda, glamourosa, desse retinol aqui. E eu comprei pra me experimentar. Ó. Nossa, é bem pequenininho mesmo, viu? Ó. Meu retinol. Olha só. Quarenta gramas, glamourosas. O negócio é pequenininho. Tch, 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 tch. O Doutor Whey, ele faz bastante propaganda desse... Desse retinol aqui. E aí, eu quis... Comprar pra me testar. É igualzinho, a embalagem é igualzinha no... No Instagram que eu vi. Ó. E eu vou pesquisar direitinho. Olha só. Nossa, um grosor. Bastante. Ai, vem bastante. Ai, já vou passar aqui, porque... Eu vou pesquisar direitinho. Como é que usa? Tá tudo em inglês aqui. Ó. E aí, eu vou pesquisar no Google. E aí, depois eu venho falar pra vocês, tá? Foi cento e vinte e sete, parece, amorosa. Eu não lembro direito, mas... Não foi muito caro, não, viu? Esse retinol aqui. Passa aqui no... No coisa, aqui no... Embaixo do... E aí, chegou mais uma... Acho que é as minhas meias. Eu pedi umas meias também, que é de... Ah, é elas mesmo. Que é pra usar no frio. Nossa. Da Simple Whey, ó. Simple... Simple... Bui. Super bui. Super bui. Glamurosa. Não sei não se eu vou usar essas meias aqui, viu? Mas eu comprei duas. Comprar uma e... E leva duas. Uma coisa assim. Elas são forradas. Mas vamos lá. Mas essa meia aqui... Olha, elas são assim, ó. Elas são forradas de pelucinha por lá de dentro. Só que eu pedi cor de pele. Nossa, nada a ver essa daqui, ó. Vai ficar estranha. Ó. Essa com aqui... Vamos ver se eu vou usar essa daqui. Essa aqui eu não sei. Mas essa preta aqui, ó. Elas são forradinhas, ó. Tá vendo? De pelucinha. Eu pedi nem no Instagram. Sabe aquelas propagandas do Instagram, então, ó. Ah, eu gostei da preta. A preta eu vou usar. Olha só. Ela parece ser bem, ó. Bem resistente mesmo. Ó, porque é tamanho único que fala. Agora, no frio, sabe? Nossa, eu gostei. E ela vem até aqui. Aí, aqui fica o pé, ó. Nossa, adorei. Adorei minhas coisinhas. Deixa eu ver aqui. Vem uma coisa falando. Ficamos profundamente grato com sua confiança em nosso trabalho. Esperamos que aproveite seu produto da melhor forma possível. Atenção, abraço, equipe. Se produz, ó. Eu comprei no Instagram. Esse aqui também eu fui no Instagram, ó. Tá? E eu comprei mais umas coisas também. Eu comprei um negócio pra varizes, pra vazinhos. É... Comprei... Mais um negócio de... Ai, eu não lembro se eu comprei mais algumas coisas, entendeu? Então, foi só isso por enquanto. Tá? Eu falei que eu não ia comprar mais nada. Mas não adianta, amor. Fica coçando. E eu vou terminar de arrumar essas coisas aqui. Guardar tudo. E vou arrumar a casa. Vamos lá, vamos lá. Agora, vamos arrumar a casa. Passar mais coisas do trabalho. Estudar pra prova essa semana. E depois eu venho mais falar com vocês, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.